Boa tarde a todos, é um prazer e eu vou agradecer primeiramente a todos que estão aqui e se dispuseram para me escutar e, segundamente, ao Projeto Futuros Cientistas, porque é um grande prazer participar dessa imersão científica e poder falar um pouco sobre a minha trajetória desses últimos 14 anos em que eu tenho estudado e trabalhado e me aprimorado para me tornar uma cientista. Todo o meu processo de formação e tudo o que eu aprendi, consegui dividir isso com vocês para motivar vocês a, quem sabe, se tornarem, comporem nosso time no futuro. Bem, meu nome é Iglesias Germano, eu sou doutora em Física, formada em 2022 pela PUC do Rio de Janeiro. E eu estou assumindo o cargo, meu cargo atual é de pós-doutora no IPEM de São Paulo. Eu me mudei para São Paulo assim que terminei o doutorado, isso já faz um ano e meio, um pouco mais que um ano e meio, na verdade. E aí, assim que eu me mudei para cá, eu compus o grupo de biofotônica, que é coordenado pela Denise Maria Zezel. E é um prazer fazer parte dessa equipe que me motiva tanto e me ensina tanto e eu aprendo tanto. E eu tenho cada vez mais gosto de me tornar cientista, né? Aí, na foto, sou eu apresentando o meu trabalho, num congresso que se chama SB Fóton, que aconteceu, a última versão foi em Campinas, na Unicamp. E é um dos prazeres, né? Dividir o que a gente aprende. É ótimo pesquisar e aprender e entender sobre as coisas que a gente está pesquisando, acumular, né, o que a gente está pesquisando, mas é muito gratificante conseguir dividir o que a gente aprende em congressos, sejam eles internacionais ou nacionais, publicar papers e conseguir colocar para a sociedade o que a gente tem trabalhado, né? Fazer, sentir que a gente está contribuindo com alguma coisa, né? Isso é de profunda importância, é uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão. Bem, eu sou bacharel em Física, formada pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é do estado do Rio de Janeiro, mas não é da cidade do Rio de Janeiro. Logo após me formar em bacharel em Física, eu cursei mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro. E, bem, quando criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre fiz várias perguntas, sempre quis saber o porquê das coisas, não aceitava um porquê sim, um porquê assim. Queria que a minha mãe desenvolvesse, muitas vezes ela não sabia a resposta, e ela ficava confusa e não sabia o que falar pra mim. Mas, ainda assim, eu continuava e perguntava sobre as coisas, sempre fui muito interessada. Então, de uma certa forma, acaba que o chamado pra ciência já estava ali, né? Já estava... Porque é muito importante você ser uma pessoa curiosa, você querer saber sobre as coisas pra seguir nessa área, né? Eu sou, eu venho de uma família, de uma classe social inferi... De uma classe baixa, né? Social, né? Então, acaba que eu não tinha acesso a certas informações, os meus pais não são formados, nem graduados, nada. Eu sou a primeira pessoa a entrar numa universidade federal na minha família, a primeira pessoa a ter o título de mestre e doutora, então, estar nessa vanguarda é importante, porque a gente acaba tendo que abrir o caminho de algum jeito, mas acaba que se torna difícil também, porque a gente não sabe, não tem pra quem perguntar o que a gente está passando. Então, assim, não tem muita referência dentro de casa, né? Então, acaba que isso foi complicado no início e agora eu já estou conseguindo mais, depois de tanto tempo também, né? Já estou conseguindo... Consegui obter as minhas próprias respostas por outros meios, né? Eu queria, né? Entrei pra faculdade, mas eu entrei pra licenciatura, não entrei pra bacharel, eu toquei pra bacharel quando eu estava já dentro da faculdade, porque eu achava que o caminho melhor, né? mais confortável e não só confortável, mas o caminho mais seguro seria ser professora de física, porque eu já gostava do trabalho, da ideia, da forma como a física explica as coisas, né? Ele pega um fenômeno natural e transforma em uma equação e eu achava isso muito lindo, muito interessante e isso me dava, me aguçava a curiosidade, né? Essa forma como a física consegue não só converter um fenômeno natural em uma equação, como conseguir dar algumas previsões e conseguir responder algumas questões baseadas nessas equações e nessa forma de ver o mundo, né? Então, isso sempre me motivou mais. Como eu disse, eu entrei pra licenciatura, eu não entrei pra bacharel e foi durante a faculdade que eu fui descobrindo iniciação científica, que eu fui descobrindo o que seria fazer pesquisa, como era interessante essa profissão e aí a partir desse fazer ciência que eu fui me descobrindo como uma cientista e como uma pessoa que eu queria fazer ciência e aí eu troquei a titulação da minha graduação, foi um caos em casa, porque eu estava quase me formando e aí eu tive que fazer várias outras matérias para conseguir terminar o título de física e aí logo depois eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio, como eu disse. E aí, estou indo até agora, né? Estou aprendendo, né? Até agora a gente continua aprendendo. Uma coisa interessante e que eu gosto muito do ser pesquisadora é que não tem um dia que é igual ao outro, né? A gente... Tem dia que a gente está no laboratório pesquisando sobre coisas, tem dia que a gente está escrevendo, tem dia que a gente está analisando o dado, tem dia que a gente está num congresso e apresentando os nossos resultados, tem vezes que a gente está publicando o paper, tem vezes que a gente está... Enfim, são várias coisas que a gente faz e nem um dia é igual ao outro. A gente acaba meio que aprendendo essa diversidade de tarefas e conseguir lidar e gerir todos os dados, todas as coisas que a gente precisa fazer para dar conta, né? Quando eu entrei na faculdade e fui descobrindo esse... O fazer ciência, né? E fazer científico e descobri em mim uma vontade de ser pesquisadora, eu comecei a me interessar por áreas que são o que a gente chama de interdisciplinares, que são áreas onde você junta duas áreas de conhecimento básico, tipo, física com biologia, física com medicina, física com tecnologia, para transformar isso em um conhecimento que ajudasse a ser convertido em benefício da sociedade. Isso me chamou muito a atenção, né? Então, eu sempre me dediquei para fazer coisas nessa área, né? Na parte em que a gente buscava essas interfaces, né? De uma área do conhecimento com outra área do conhecimento para conseguir aprender cada vez mais e conseguir contribuir com a sociedade de uma maneira melhor e mais interessante, né? A minha maior inspiração nesse caminhar foram, em primeiro lugar, as mulheres da minha família, né? A minha mãe, as minhas tias, a minha avó, que sempre foram mulheres que são muito fortes, que apesar de passarem por certas dificuldades, ainda assim, se esmeravam e conseguiam fazer o que queriam, né? De algum jeito, conseguia dar um jeito de obter os seus objetivos, conseguir realizar os seus objetivos, né? Passando pelas dificuldades que tinham. Logo depois foram as minhas professoras, as minhas orientadoras, que eu agradeço enormemente, porque sem elas isso não seria possível, né? Elas sempre me motivaram, sempre me incentivaram. E muitas vezes, quando eu não acreditava em mim, elas acreditavam, elas falavam que eu era competente sim, que eu estava no lugar certo, que eu devia continuar, que era importante e que era o meu desejo. E esse foi, de fato, um... Descobrir, conseguir fazer essa mudança de visão foi importante, né? Foi muito importante na minha vida, que é a mudança onde a gente fica querendo a validação do outro. e para a visão onde a gente sabe quem a gente é e sabe que a gente está no lugar certo, na hora certa, que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E a gente tem essa confiança de estar no lugar que a gente nasceu para estar, né? E conseguir se livrar dessas visões, que é muito difícil, que é uma coisa que marca e violenta muito a gente, né? Porque é um ambiente majoritariamente feito por homens, feito composto por homens e para homens, né? E esses homens majoritariamente brancos, e isso acaba que tem outra interseccionalidade comigo, né? Por eu ser uma mulher e negra. Então, acaba que tudo isso impactou na forma como eu faço o meu trabalho, né? Observando os caminhos que dá para eu seguir, né? Assim como um rio faz, né? Vendo, conseguindo caminhar por entre as pedras e traçando a melhor forma de ser uma pesquisadora nessa sociedade, né? E conseguir fazer o meu trabalho, o meu papel, da melhor maneira possível. Bem, como eu disse, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que é uma autarquia gerida pela Senem, que é a Comissão Nacional de Energias Nucleares. é um órgão que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal. A gente fica dentro do campus da USP, né? E nosso campus, ele é relativamente grande, né? Temos 500 mil metros quadrados, divididos em vários centros, que vão de metalurgia à radiofarmácia, à metrologia, o centro que eu faço parte, que é o Centro de Lasers e Aplicações. E uma coisa muito interessante do IPEM é que ele tem um viés muito forte de translação, né? Onde você pega e produz o conhecimento e pesquisa sobre o... e realiza pesquisas científicas, mas não para. Aí a gente fica tentando fazer uma forma de que essa pesquisa científica ela seja aplicada na sociedade, o que não é visto em todos os centros acadêmicos, né? Tem centros acadêmicos muito voltados em fazer o... em pesquisar e pesquisar apenas e publicar o paper e não transformar isso em produto, né? O que também é importante, mas acaba que ter essa visão de... completa, né? De você pegar e pesquisar e fazer com que isso se torne... torne um produto na... para a sociedade é muito importante porque acaba impactando e acaba solucionando certos problemas, né? Certas questões da sociedade atual. Eu trabalho no Centro de Lasers e Aplicações. O Centro de Lasers e Aplicações fica dentro do IPEM que é um lugar que faz pesquisas nucleares, mas apesar de fazer pesquisas nucleares, eu não trabalho com física nuclear diretamente. A gente trabalha com a parte de ótica, basicamente, que é... a gente usa os lasers que a gente... que tem, né? Para fazer pesquisas e a partir dessas pesquisas a gente pode atuar na área da saúde, na área da monitoração ambiental, na área de processamento de materiais e afins. E a gente acaba produzindo esses conhecimentos... usando o laser para mitigar alguns efeitos, como, por exemplo, quando você tem um paciente que precisa passar por radioterapia, acontece... muitas vezes acontece o que a gente chama de mucosite, que é a inflamação da mucosa, ou seja, a mucosa da... da pessoa fica toda inflamada e ela tem dificuldade de engolir, de beber água, de... fica tudo... com muita dificuldade, né? E isso causa um desconforto muito grande no paciente, né? Que pode... essa inflamação pode ser tanto na boca quanto no trato intestinal e afins. E isso faz com que a gente tenha uma... o paciente acaba tendo uma qualidade de vida pior, mas já se é estabelecido que o uso de laser no vermelho, né? Comprimento de onda vermelho, que é o comprimento de onda onde você tem uma maior absorção, uma maior penetração, no tecido mole, né? Faz com que você consiga cicatrizar e diminuir a sensação de inflamação dessa... da mucosa e aí fazer com que o paciente consiga se alimentar, consiga fazer... ter uma vida um pouco mais saudável, né? E fora essa aplicação, a gente também tem a aplicação de que, de novo, quando passa por radioterapia, os dentes podem ficar fracos, podem gerar mais... a presença de cárie nos dentes e aí desenvolver outras doenças a partir disso, né? E a gente também pode usar o laser para mitigar esses problemas. um trabalho, como eu disse, no grupo de biofotônica, mas o que seria biofotônica, né? Biofotônica é uma área interdisciplinar que usa conhecimentos da biologia, da medicina, em conjunto com o que a gente tem de ótica, que é uma... uma área do conhecimento da física, né? Que corresponde à física e aí a gente junta isso tudo e baseado no que a gente no comportamento que o tecido biológico tem em frente a um comprimento de onda, a gente consegue estabelecer diagnóstico, consegue estabelecer tratamento, prevenção e afins. A gente tem aqui embaixo a gente tem o espectro infravermelho que é que a gente tem que que a luz ela é uma radiação eletromagnética que a gente chama, né? Então a gente poderia tranquilamente chamar todo esse espectro de luz porque afinal de contas tudo isso é uma radiação eletromagnética, né? Que é basicamente você tem um campo elétrico que oscila a 90 graus do seu campo magnético, né? Então isso é uma radiação quando ela oscila você tem uma radiação e essa radiação é o que a gente chama de radiação eletromagnética mas ou seja luz mas a gente acaba se focando muito na parte do ultravioleta até o infravermelho distante, né? Chegando quase perto ao microondas para as nossas aplicações a gente acaba não usando tudo isso a gente poderia mas a gente não usa a gente foca só nessa região e já tem muita coisa já tem muita coisa que dá para fazer só com essa região do espectro espectro eletromagnético dentro dessa região a gente tem o espectro visível que é a região onde a gente consegue ver que é uma região muito estreita do espectro eletromagnético apesar da gente ver muito pouco de luz o nosso sensor o nosso olho ele tem uma ele é muito ele consegue observar muito facilmente tem uma cura a gente chama que tem uma curaça muito boa o que a gente consegue observar a gente vê muito o que a gente consegue ver a gente vê muito bem então a gente tem um sensor muito bom eu nem tanto porque eu sou mupe mas enfim e aí bom lá no laboratório de biofotônica que eu trabalho a gente tem algumas linhas de pesquisa que são por exemplo a terapia fotodinâmica ou em inglês PDT que a gente chama que é a fotodynamics terapia que é uma terapia que a gente usa um corante basicamente um corante que muitas vezes é o azul de metileno e a gente passa esse corante na região que a gente quer tratar incide a luz que ele vai absorver e e assim gerar o que a gente chama de espécies radioativas de oxigênio e essas espécies elas são citotóxicas então elas acabam matando as células que estão ao redor então se você tem uma uma existência de câncer de pele por exemplo você pode tratar desse jeito acaba que é basicamente de superfície mas você acaba conseguindo fazer de outras formas também além disso a gente tem o que a gente chama de terapia de baixa intensidade ou bicho morção que é uma terapia que a gente usa o laser com baixa potência para não causar efeitos térmicos então a gente evita os efeitos térmicos a gente só estimula a produção de a gente estimula a produção de colágeno por exemplo a gente estimula a produção de estimula a cicatrização de um lugar que está com corte pode ajudar na parte de diminuição da inflamação e afins a gente tem a parte dos sensores a gente consegue produzir sensores que são que podem nos ajudar a fazer diagnósticos de doenças e afins como por exemplo doença da dengue ou da covid que a gente acabou de ter aí então a gente tem a gente pode produzir sensores a gente pode produzir usar fazer diagnósticos usando esses sensores ou não usando técnicas de espectroscopia já existentes já bem estabelecidas e também tem a parte de tratamento de prevenção de cárie que é muito importante também porque a gente sabe que a cárie ela está correlacionada com vários outros problemas tipo diabetes tipo colesterol você consegue fazer uma correlação com vários outros problemas que que dão podem causar grande impacto na na sociedade na na vida da na saúde da pessoa aqui embaixo a gente tem o que seria a janela terapêutica por isso que eu falei de terapia de baixa intensidade é porque dependendo da situação conforme você vai aumentando a estimulação você pode causar um 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 efeito inibitório ou seja ao invés você tem uma janela onde é possível que você tenha a estimulação dessa produção de de do que vai fazer com que você tenha a cicatrização da ferida ou a questão da 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 desinflamação a produção do é você vai conseguir com que você gere processos desinflamatórios no seu tecido mas a parte de um de um limiar você começa a ter processos que vão você só vai aplicar a luz e não vai acontecer nada por isso que é importante você conhecer as propriedades óticas da luz que você está trabalhando você conhecer o que é o que dá pra ser feito o que não dá pra ser feito porque a partir disso você pode acabar gerando dor acabar gerando queimadura você quer tratar o seu paciente mas você pode acabar gerando vários problemas em vez de de solução a gente basicamente trabalha com laser que são comprimento são luz que você tem um comprimento de onda bastante restrito e a gente chama isso de monocromaticidade ela é uma luz que a gente chama de coerente ou seja todas as ondas todas as ondas eletromagnéticas estão no mesmo caminho e você tem uma correlação da fase então elas estão andando sempre na mesma direção e digamos na mesma velocidade e isso acaba ajudando a gente pelo fato dele ser uma luz relativamente bem comportada a gente saber de alguns parâmetros dele ajuda a gente a entender melhor como que é essa interação dessa luz com o tecido em si né deixa eu dar um pausa aqui nesse vídeo no grupo de biofotônica a gente é composto de dois laboratórios tem um laboratório que a gente faz a preparação de amostra e faz algumas técnicas de caracterização como a gente tem o OCT que é uma forma de estudar em profundidade o seu tecido se tem um corte você estuda o que acontece internamente dele você tem técnicas para medir PH para medir você tem uma questão de fabricação você tem lixa tem cortadoras e afins tem alguns lasers de odonto que dá para fazer alguns tratamentos além disso a gente tem um outro laboratório que é baseado na parte que faz mais a parte de espectroscopia e nesses nesses dois laboratórios a gente tem a contribuição muito forte a colaboração muito forte com o pessoal da odontologia que acaba usando na parte de usando laser na parte de prevenção de cárie na possivelmente descolamento do que a gente chama de faceta ou lente lente de dente que hoje em dia está cada vez mais comum você ter pessoas que colocam lentes no dente para o dente ficar branco mas tem um problema porque você acaba precisando desgastar o dente natural da pessoa e aí você precisa conseguir descolar essa faceta às vezes você precisa descolar essa faceta e uma forma de descolar essa faceta de uma maneira fácil é usando laser então você tem a parte de prevenção como eu disse de tratamento de clareamento de tratamento de gengiva para diminuir a inflamação de gengiva e afins aqui do lado a gente tem uma amostra que foi uma sessão de um dente sendo irradiado por todo a área dele para assim você conseguir ter um dente que seja mais resistente ao processo de produção de cária e aí você tem o laser fazendo o trabalhinho dele além disso como eu disse a gente tem o laboratório que é o laboratório de laser de espectroscopia onde a gente tem dois espectrômetros infravermelho um a gente tem que ele faz mais ele ele te faz mais medidas pontuais então ele te dá um espectro ele não faz a varredura do da amostra mas ele faz o resultado ele te dá o valor dessa amostra né o valor dessa medida de um espectro né que é você joga uma luz infravermelho e ele vai te dar o resultado dessa medida em vários comprimentos de ondas diferentes e tem também o que a gente chama do micro espectrômetro do micro FTIR né que é um microscópio acoplado no FTIR e esse espectrômetro ele nos ajuda a fazer o que a gente chama de imagens hiperespectrais que são que a gente faz a varredura da amostra como um todo e em cada ponto a gente tem o resultado de cada pixel a gente tem o resultado de um espectro que ao contrário das imagens padrões que são feitas de três canais que é o vermelho o verde e o azul a gente tem vários canais então isso nos ajuda a identificar qual é o comportamento do meu material em cada comprimento de onda diferente e isso pode ser usado para caracterização de vários materiais bem como diagnóstico de câncer que é uma das linhas de pesquisa que eu estou ouvida onde a gente faz essas análises de imagem e usa rotinas de machine learning para verificar se existe diagnóstico positivo ou negativo da biópsia e bem a gente tem que hoje em dia o câncer ele é uma doença que atinge muita gente e se você for parar para perceber tem alguns tipos de câncer que tem maiores incidências tipo câncer de mama câncer de próstata e a gente também sabe que quanto mais cedo o diagnóstico melhor é a qualidade de vida desse paciente então você tem com que eles conseguem ter uma melhor vida e uma menor taxa de reincidência e no que é baseado essa medida a gente tem que como eu disse a gente joga uma luz infravermelho na nossa amostra e essa luz no infravermelho ela não é suficiente para ionizar o nosso material mas ela consegue dar uma quantidade de energia o suficiente para eles ficarem vibrando e tendo alguns modos que a gente chama de característicos o mais importante é que ele tenha um dipolo diferente de zero um dipolo magnético um dipolo elétrico diferente de zero e aí a gente tem que ele vai se ele entrar em ressonância ele vai absorver ou deixar transmitir certos comprimentos de onda e esses comprimentos de onda eles podem estar correlacionados com certos tipos de material então você pode ter lipídio proteína ácido nucleico ou carboidrato e a variação desse da intensidade desses picos ou o deslocamento desses picos podem estar correlacionados a algum tipo de doença algum tipo de inflamação algum tipo de câncer hoje em dia ou até mesmo tumor hoje em dia a gente tem que o padrão ouro ainda é feito por um patologista ele pega a biópsia e leva para o microscópio e vai definir se olhando pelo microscópio com um aumento grande se ali é uma célula cancerígena ou não mas a gente tem que isso depende muito da habilidade do patologista se ele está um dia bom para identificar certos tipos de células que são um pouco mais inconclusivas que estão mais no início e a gente tem um grande problema dos falsos negativos onde você onde o patologista diz que não se tem câncer mas na verdade tem você manda o paciente para casa e ele perde um tempo de vida que poderia ser usado para um melhor tratamento e fazer com que ele tenha uma vida melhor um tratamento mais bem estabelecido para ele além desse benefício de você conseguir observar o câncer bem no início você também consegue observar o padrão molecular desse câncer então isso faz com que você consiga compatibilizar melhor o câncer com a terapia ideal para ele porque tem algumas terapias que funcionam com determinados tipos de moléculas determinados tipos moleculares e outras não então você consegue casar melhor a terapia com o câncer específico e isso faz com que você tenha uma melhor condição de vida e enfim o paciente só sai ganhando em relação a isso então é uma pesquisa que já tem várias provas de conceito mas ainda a gente ainda não não vê ela sendo usada no hospital mas existe uma previsão de que isso vai se tornar um uso para 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 característica diagnóstico de doenças e bem para se tornar uma pesquisadora em biofotônica você pode ter várias graduações tipo física biologia química engenharia ciências de dados porque você precisa analisar volumes de dados que são grandes e aí você acaba precisando de ferramentas computacionais para isso além disso você precisa ter muita curiosidade e vontade de solucionar problemas na área de saúde e biologia porque a biofotônica ela é bastante ampla ela pode eu atuo no viés da saúde na interface da saúde mas ela poderia ser utilizada na parte de agronomia por exemplo para ajudar a ter uma um controle maior de pragas usando outros tipos de ferramentas outros tipos de tecnologias que não o pesticidas que a gente usa agrotóxicos a gente pode usar para controle de pH e ter uma 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 como é que se diz uma apontação um pouco mais saudável enfim você tem várias aplicações a biofotônica ela é um universo você tem muita coisa que pode ser feita usando isso muita coisa que dá para ser feita com fotônica a gente tem que a biofotônica vai ser meio que o futuro vai ser onde vão ter muitos olhares para essa para essa para essa para essa área e eu espero e como como é incentivo para uma pessoa para uma mulher ser da área de STEM e basicamente trabalhar com com biofotônica com física com matemática com engenharia acho que o mais importante seriam novas políticas públicas que incentivavam incentivassem as mulheres na área das ciências que é uma área que é sobretudo composta por homens como eu já disse porque eles são mais incentivados a estarem nesses ambientes são ambientes que são para homens e compostos por homens o que gera alguns conflitos mas a gente precisa a gente precisa ocupar todos os espaços a gente precisa estar nos lugares que a gente quer estar e não deixar que as pessoas digam aonde que a gente pode estar então de uma certa forma acaba que é muito importante a gente assumir essa posição e mesmo que seja vanguarda mesmo que seja a primeira pessoa a estudar isso na sua família vai se você gosta vai se dedica porque todo mundo pode ser cientista todo mundo pode trabalhar com isso estudar isso e se dedicar e ter uma carreira linda e próspera na área de ciências um dos desafios é a parte de popularização da ciência fazer com que a academia a universidade os institutos de tecnologia conversem mais com a sociedade e desenvolvam novos problemas desenvolvam novas soluções para os problemas que estão acontecendo fazer com que a sociedade perceba a importância de se ter centros de pesquisa e assim motivar os nossos jovens a estarem nesses lugares e essa parte de popularização vem tanto da parte de divulgação científica como de iniciativas como futuras cientistas que dão um novo panorama de como que é ser uma pesquisadora no Brasil os desafios que a gente enfrenta o que é bom de ser pesquisadora porque tem um lado bom é bom a gente conseguir saber que a gente consegue contribuir com essa sociedade de algum jeito que a gente consegue fazer com que a sociedade seja melhor um pouco melhor nem que seja um grãozinho de areia melhor e é isso muito obrigada a todos aqui é uma foto do grupo quando a gente foi no final do ano no museu de São Paulo no Teatro Municipal de São Paulo e aí a gente teve um dia de cultura com a nossa supervisora o nosso grupo ele é composto basicamente por pessoas por mulheres tá faltando tá faltando só um aluno da professora que é o Matheus que não tá por aqui mas ele também é ele é o único basicamente atualmente nós somos muito mais mulheres do que homens e é isso eu gosto e tenho aprendido muito e tem sido muito bom muito gratificante se está nessa profissão pra mais contatos vocês podem acessar o meu e-mail que é esse aí glaceceg2 arroba gmail .com o meu instagram é glacecmg tem o e-mail da minha supervisora que é zezel arroba arroba usp.br e os instagrams do IPEN e do Standard Chapter que é uma uma um grupo de estudantes de mestrado e doutorado do CLAM que ajuda que trabalha com a parte de o chapter é um grupo que trabalha com a parte de divulgação científica que faz com que a gente acabe fazendo essa conexão com os alunos novos e tentar ir na escola e motivar os alunos e fazer com que eles queiram também fazer parte da da física e de áreas afins na engenharia e é isso muito obrigada a todos tchau e tchau